E aí pessoal do canal, bom dia, hoje é uma segunda-feira, estamos aqui na porta do armazém, tem alguns caminhões ali, estamos esperando começar o dia aqui. O caminhão está aí, algumas coisinhas ali dentro, está o carrinho, mais uns caminhões ali, o flecha vermelho aí, arrumou um novo mascote agora, mascotinha, fica ali, protegendo, ele é brabo, vai para você ver, fica amarrado aí, porque ele é brabo, ele morde. Falou pessoal!